Os tons castanhos que pintam o rio Sado pelas bandas de Alcácer do Sal, há largos anos, podem ter os dias contados. A autarquia tem em marcha um plano contra a poluição, através da instalação de uma nova rede de tratamento de esgotos. Aos olhos de quem conheceu o rio Limpo, a explicação para o atual estado de coisas é mais do que óbvia. Não tenho algo que estava muito sujo. Isto é do quê? É da lama? É lodo? É de toda a procurada que anda por aí, é tudo. O projeto de regeneração urbana ambiciona erguer uma nova face da zona ribeirinha, privilegiando num espaço dedicado às esplanadas e ao estacionamento automóvel o investimento global de 2,5 milhões de euros. Neste momento, em contraciclo, a Câmara de Alcácer, como tem uma situação financeira, como teve juízo nestes últimos anos, tem dinheiro para entrar com a compartilhação, porque isto é um projeto financiado, mas com a compartilhação para poder fazer uma obra, que é um investimento muito grande para a nossa economia, são 2,5 milhões de euros. Portanto, essa é uma parte importante, que é que estamos a investir na economia, e portanto, está-se a gerar emprego, está-se a gerar movimento, a cidade não está parada, embora haja algum prejuízo que as obras sempre causam. Agora, há uma outra componente que é, eu há 30 anos que ouvi-se falar que era preciso tratar as águas que iam para o rio, era preciso tratar, era preciso tratar, ok, vamos tratar. Estética para a cidade, saúde para o rio, uma aposta com o mesmo empenho de quem ao longo de 30 anos se cansou de ouvir dizer que era necessário tratar as águas do sado em Alcácer. A obra é complexa, sim senhor, causa transtorno ao dia-a-dia da cidade, mas ela aí está. Para já, a parte importante, que era estabelecer todos os emissários, toda a rede de emissários, e as casetas para as estações elevatórias, porque como a marginal é muito plana, o esgoto não corre só por gravidade, portanto, corre por gravidade, mas depois tem que ser bombado e sobrelevado. Agora, se ela for bombada para coisa nenhuma, volta para o rio, não é? Então, ela é bombada para a estação de tratamento. E as águas de Portugal, depois de um acordo, como digo, muito complexo, as águas de Portugal fizeram, de facto, a adjudicação já de um concurso de construção-conceção da obra de ampliação da ETAR. Portanto, estamos em condições de bombar. Falta agora um segundo concurso para as estações elevatórias e admito que dentro ou em breve temos tudo resolvido. A parte urbana, a parte de drenagens e a parte de tratamento final. Com um bocadinho de sorte, poderei dizer que dentro de um ano ou dois temos isto tudo resolvidíssimo. Longe vão os tempos em que os célebres golfinhos do Estuário do Sado subiam rio acima até Alcácer do Sal à procura de alimento. O seu desaparecimento desta zona representou o início da poluição. Maus sinais. Hoje, a Câmara quer despoluir o rio e devolvê-lo ao meio ambiente. Roberto Dolores, Diário do Sul TV, Alcácer do Sal.